Nós somos a RP Conexões Restauradoras. Nós somos fabricantes de componentes para prótese sobre implante compatíveis com diversas marcas do mercado. Nós ajudamos também os dentistas e protéticos a identificarem com exatidão cada componente quando acontece o implante chegar sem uma identificação. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Obrigado.